Vai! Só por um momento E eu acabo molhando Com esse movimento O clima tá esquentando O bicho vai pegar Quero saber se esse Boboima magigia Magia 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 Boboima magia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Saio pra rua só pra passear E me deparo com um boy magia Ele me instiga A gente dança só por um momento E eu acabo molhando Com esse movimento O clima tá esquentando O bicho vai pegar Quero saber se esse Boboima magigia Magia 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 Boboima magia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh